Segunda leitura Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida. Morando em tendas com Isaac e Jacó, os cordeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéreo e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso, também, que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão. Comparável, as estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Palavra do Senhor Aparável, as estrelas do céu e inoperável como a amina o cantor. O que é o senhor Para a estrelas do céu e inoperável como a amina o cantor? Por isso, também, que de um só homem, já marcado pela morte.